Boa tarde! Estamos ao vivo, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Saúde para Sempre. E, como sempre, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu realmente me sinto honrada em poder compartilhar essas informações com vocês. Eu trago aqui para vocês o tipo de informação que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Espero que vocês estejam fazendo proveito dessas conversas com as nossas queridas convidadas. E para você que está chegando agora e que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Fátima Alves e sou idealizadora do Instituto do Alimento Vivo e do SEMAV, a Semana da Alimentação Viva. Daqui a pouquinho começa a segunda aula da Semana Saúde para Sempre. Sete dias de aulas ao vivo, pessoal, com médicas e nutricionistas, onde você vai aprender a construir o estilo de vida que vai te trazer saúde plena. Saúde de verdade, hoje, amanhã e sempre. Antes da gente começar, toma um segundinho para clicar na mãozinha e dar um like nessa aula. Aproveita para também assinar o canal e apertar no sininho se ainda não fez. Quanto mais pessoas dando like e interagindo com o canal, mais o YouTube espalha essas aulas e deixa mais pessoas informadas, relevante essa informação pelo YouTube. Beleza? Seu like ajuda outras pessoas a encontrar essas informações. Que nem quando você compra alimentos orgânicos no seu supermercado, você indica que tem demanda. E o que o estabelecimento faz? Começa a entender esse comportamento e te entrega cada vez mais opções. Olha a dica aí. Você é beneficiado e traz o mesmo benefício para muito mais pessoas. Ok? Então, dá seu like aí, aperta aí no sininho, tá bom? A convidada de hoje é a doutora Suelen Vieira Araújo. Ela é médica e pesquisadora de referência para uma saúde sustentável, pós-graduada em Nutrologia e Saúde Integrativa pelo Hospital Alberto Estai. O tema hoje é longevidade e ela é uma das poucas médicas com uma visão diferenciada da medicina integrativa e que estuda e fala sobre longevidade no Brasil. Vamos entender o que é longevidade, como a medicina integrativa enxerga a longevidade. Será se é mesmo possível envelhecer sem doenças, até mesmo aquelas comumente associadas à velhice? Então, senhoras e senhores, com vocês a doutora Suelen. Boa tarde, bem-vinda à Semana Saúde para Sempre, doutora Suelen. Boa tarde, Fátima. Muito prazer estar aqui com você, né? Sempre, mais uma vez. Estou muito feliz pelo convite. Espero poder ajudar, né? Contribuir aí para a gente ter essa referência sobre saúde que é necessária para que a gente viva mais por mais tempo. Maravilha. Nós que agradecemos, tá? Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu estou ouvindo o som da doutora Suelen muito baixinho. É só eu ou o pessoal aqui também está ouvindo baixinho? Está baixo? Agora, se eu falar assim, eu não sei se é o microfone, né? Talvez assim. Mano, está baixo ou está normal? É só para mim? É só para você. Ah, bom. É só para mim, ok? Ah, então está bom. Mas mesmo assim, né? Você tem que me ouvir, né? É, eu estou te ouvindo, mas estou ouvindo baixinho. Mas então, se é só eu, está tudo ok. Vamos continuar aqui. Eu só estou olhando aqui o chat. O que é isso? Estou ouvindo isso? Você ouviu esse barulho, Fátima? Seu telefone chamando. Ah, pronto. Agora saiu. Pronto. Desculpa. Então, continuando aqui, né? Eu sabia que ele ia. Doutora Suelen, então, quero começar pelo que eu estou chamando de pergunta tema do evento. O que é saúde para você? Bom, saúde, para a gente definir saúde, o que é para mim, antes a gente tem que ir pelo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Então, saúde, para mim, é o que eles acham também. Eu acho que é um conceito muito bem definido, que é um estado de bem-estar. Um estado de bem-estar físico, mental e também social. Não apenas a ausência de doença. E se a gente pensar nesse conceito, filosofar um pouquinho sobre esse conceito, a gente pode, talvez, perceber que, socialmente falando, né? Enquanto todos nós estamos, por exemplo, numa pandemia, a nossa saúde como um todo também já está um pouco diminuída. Então, saúde é muito mais do que não ter doença. Do que não ter uma doença diagnosticada pela medicina convencional. Saúde é a gente ter bem-estar. Saúde é a gente estar pleno. E é importante a gente definir essa saúde como uma coisa, talvez, até utópica, né? De ter essa plenitude toda. Porque, assim, a gente busca aonde a gente quer chegar. A gente sempre vai querer mais, sempre vai querer melhorar. Do que simplesmente, num check-up médico, ver que os exames estão todos certos e aí, de repente, fala, não, você já está saudável, você já está ótimo. Como se a gente não tivesse mais nada para fazer, né? Maravilha, né? Eu acho que a saúde a gente constrói mesmo, sempre, né? Não tem como a gente relaxar, né? Ah, está tranquilo. E é um estado... É uma construção constante, né? E é um estado dinâmico. Eu acho que o português é legal por isso. A gente tem o ser e o estar. Nós somos saudáveis e estamos saudáveis. E aí, de repente, uma coisa acontece naquele momento e, durante aquele momento, eu diminuo um pouco a minha saúde, porque o meu bem-estar físico não está tão bom, ou talvez o meu bem-estar mental. Ou socialmente também, né? A gente não está bem. Então, isso também diminui um pouco a nossa saúde. Não tem como pensar em saúde só físico, né? Tem que ser um conjunto de coisas, né? O corpo é integrado, né? Então, é tudo junto, é tudo junto. E essa noção do corpo, né? Do indivíduo e do indivíduo inserido no meio, inserido no ambiente social. Tudo isso é saúde. Maravilha. Há quem pense, se a gente chegar nesse... Pensar bastante nesse conceito, a percepção de eu estar saudável quando o outro está doente, talvez não faça muito sentido. E talvez a gente deva buscar uma saúde plena de todo mundo junto. Talvez essa intenção possa ajudar também a conquistar uma saúde interna, mas também externa. E você falando isso, no outro, a gente também começa a pensar nessa estrutura toda ao nosso redor. A gente começa a pensar no planeta, né? A gente olha para o planeta e a gente vê o planeta doente, né? Então, é uma construção em todos os níveis, em todos os ângulos, né? Ao nosso, dentro de nós, fora de nós, ao nosso redor. Isso é macro. É tudo, né? Pessoal, deixem suas perguntas aí no chat, tá bem? Aproveita essa oportunidade com a doutora Suela para tirar suas dúvidas. Ok? Vai aí se organizando aí com suas perguntas também. Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas das suas perguntas, ok? Bom, então, continuando. O que é a longevidade? Como a medicina integrativa enxerga a longevidade, doutora Sueli? Bom, medicina integrativa também é um termo, também é um conceito, né? Como tudo, como clínica de longevidade, como medicina convencional. Então, medicina integrativa, para a gente pensar nesse termo, é uma medicina que integra aquilo que é o convencional. O convencional é o que a gente já sabe, é aquilo que você vai esperar de um médico no plano de saúde, ou na saúde pública, é aquilo que todo mundo já sabe que vai acontecer, que é a forma de tratar. E aí a gente integra com coisas que não são tão convencionais assim, né? Que são complementares, como, por exemplo, uma alimentação viva. Que é uma forma de tratar o corpo humano, né? Uma terapia, mas também um estilo de vida. E isso pode se integrar. Então, medicina integrativa é essa integração de tudo que a gente pode utilizar para poder, o benefício da saúde humana. Não apenas aquilo que é o convencional. Isso também é baseado em evidência científica. Então, nessa visão, o que é a longevidade? Longevidade é a capacidade que o homem tem de viver mais. É viver por mais tempo. Então, a gente pensa, a expectativa de vida média da população é 76, 77, 78, dependendo do país. Essa é a nossa longevidade média, né? A nossa expectativa de vida. Mas quanto mais tempo a gente pode viver? Será que isso é essa expectativa de vida ao nascer que temos hoje? É de fato o que vamos viver ou podemos ir além? Então, essa é a percepção da longevidade, de viver mais. E aí, junto com esse termo, longevidade, também vem algumas coisas importantes, como, por exemplo, o tempo de vida saudável. Porque a gente quer viver por mais tempo, mas viver com saúde. E isso é tão importante que não é só viver por mais tempo ou longevidade pura. É longevidade, é junto, tá sempre junto. É viver por mais tempo e com saúde, né? Então, longevidade é a nossa capacidade de viver cada vez mais com saúde. Com estado de bem-estar físico, mental e social. E sem doenças. Isso, né? É o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê hoje em dia as pessoas vivendo mais, né? Teve um avanço na medicina, na sociedade, as pessoas vivem mais, mas não tem qualidade de vida. Não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente está incentivando, né? A gente está incentivando justamente isso, né? Viver mais, mas viver bem, qualidade de vida, saúde, bem-estar, mais disposição, alegre, feliz, vida plena. Vida plena. E aí a gente não precisa ir muito longe. Não viver 100 anos, 120, 130, que é nossos projetos, né? Os projetos da clínica. Não precisa ir tão além. É só começar agora e viver nos próximos meses melhor do que está agora. Viver nos próximos cinco anos melhor do que até agora. Ou, para quem está com uma dor de cabeça diária, passar as próximas cinco dias sem dor de cabeça. Esse é o plano para longevidade. Então, longevidade, a gente não precisa ir muito lá na frente. A gente tem que descobrir agora as referências de saúde, as referências que a gente conhece hoje de um estado de bem-estar físico, mental e social. Não apenas o bem-estar, porque bem-estar é uma percepção subjetiva, é o que cada um sente. Mas, se a gente percebe o nível de inconsciência que a gente também pode ter, esse bem-estar não pode ser real. O exemplo que eu dou é sempre um paciente diabético, que apesar que pode ter um bem-estar, mas está com o açúcar elevado no sangue e isso já gerando um estresse oxidativo que leva, que predispõe a doenças, a outras doenças. Um paciente hipertenso que pode nem perceber, que a gente chama de doenças silenciosas, mas que isso também predispõe a doenças que podem levar à mortalidade precoce dessa pessoa. Então, o bem-estar, ele precisa estar de acordo com marcadores objetivos, que são os biomarcadores, que são, por exemplo, a pressão, está melhor, o açúcar no sangue também está dentro de um nível bom. E nem precisa ir muito para esses exames mais complexos, que hoje tem vários por aí. Vamos começar com o que cada um pode ver agora, qual é o peso dessa pessoa, qual é o tamanho da circunferência abdominal, será que tem gordura inflamatória lá dentro. Então, coisa simples, ou se está fazendo, indo ao banheiro diariamente, se tem uma dor de cabeça, se está dormindo bem, são sintomas, desconfortos, que muitas vezes são tão corriqueiros que a gente acaba pensando que é normal. E que faz parte da minha saúde, vamos dizer assim, e nem me passa desapercebido. Mas isso vai crescendo, 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 até um ponto de ser diagnosticada uma doença. Até um ponto que já, provavelmente, às vezes nem tem volta, né? Mas quando a gente fala de longevidade, eu me identifico muito, né? Porque quando eu comecei, meu processo de mudança, né? Tem mais ou menos entre 10 a 13 anos, eu tinha sintomas de mal-estar, muitas dores, dor de cabeça, dor pelo corpo todo, cansaço, indisposição todo o tempo, acordava de manhã, já tinha que deitar de novo daqui a pouco, não conseguia, sabe, desenvolver o meu dia. E eu comecei a fazer as mudanças na minha vida, né? Comecei a mudar os meus hábitos alimentares, o meu estilo de vida. E comecei a melhorar cada mês, cada ano, né? E isso faz 13 anos, né? E quando você fala assim, a expectativa de vida média, né? Entre 75, 80, né? Eu me vejo, é, eu tenho 63, daqui a 10 anos, né? Então, não bate, né, com o que eu sinto hoje, né? Com a minha disposição hoje, com a minha própria expectativa de vida, sabe? Com os objetivos que eu tenho, ou seja, como vale a pena, né, a gente desenvolver esse, o estilo de vida na nossa vida, os hábitos, né? Melhorar os nossos hábitos. A gente fica fora, praticamente assim, eu me sinto fora dessa estatística aí. Isso, isso, isso bate, doutora Sérgio? Claro. Imagina que a gente que tem projetos, eu, pelo menos, eu penso, nossa, com tudo que eu quero fazer, eu tenho que ver no mínimo uns 200. E eu sei que você também. Exatamente. Então, motivação não falta, né? Motivação não falta. E quando a gente fala em média populacional, isso é diferente da experiência individual e daquilo que a gente aplica para a gente. Eu digo que, com tudo que a gente anda pesquisando, com todo conhecimento que já existe, se a gente conseguir aplicar o que a gente sabe, né, e eu acho que o grande desafio é a nossa disciplina, é a nossa capacidade de se conhecer, né, de se autoconhecer, como foi o tema falado, né, na de ontem com a doutora Luísa. Então, essa capacidade de se autoconhecer, de entender o funcionamento do corpo, monitorar e evoluir, se a gente conseguir isso, é óbvio que a gente não vai ficar na média. Porque se a gente olhar a média, né, o que é política de saúde pública, o que que é pessoas com doenças, né, o que que elas estão fazendo, o que que elas estão comendo, é totalmente diferente. E mais importante é que não dá, na situação que a gente está, não dá pra gente esperar 50 anos pra que aquilo que a gente está fazendo aqui e agora seja comprovado em níveis populacionais. A percepção, ela é individual, a experiência, ela precisa ser individual, e as referências que a gente aprende, elas também são nas nossas próprias referências. Eu me meço hoje, eu monitoro o meu exame de sangue hoje, eu me peso hoje, eu vejo a minha, a quantidade de músculo, de gordura que eu tenho hoje, e daqui a cinco anos eu repito isso. Daqui a um ano eu repito isso. Então eu tô me comparando comigo mesma. E é essa referência que eu tenho que ter, e não a referência do todo. Porque, como a gente viu, o planeta está doente. Isso, isso mesmo. Quando eu conheci a doutora Sueli, né, na clínica de longevidade, eu me identifiquei muito com ela, e digo, ó, essa é um profissional que eu não largo nunca mais. Obrigada, Fátima. Acredita no que eu acredito, né, fala o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir, é isso que eu quero num profissional, né. E é isso que a gente está passando aqui pra vocês, né, pessoal. São profissionais, né, que têm uma diferenciação, né, que têm um modelo de trabalho, né, diferenciado, que a gente chama, a gente até chama, poderia chamar de holístico, né. Eu sei que isso é mais pra terapeutas, mas é um profissional que olha a gente num todo. Não é isso, doutora Sueli? Sim, sim. Holístico é um olhar como um todo. Que é um olhar também integrativo. A gente, a questão dos termos, elas são bem interessantes, porque quando, às vezes, né, a gente pensa num termo, e o termo, ele está enraizado de outros significados, que não são apenas exclusivos ao termo em si, que, tipo, medicina alternativa, que é, tem gente que só de ouvir esse nome já, né, já fala, não, não quero. Ou, então, é, posso dizer assim, eu sou uma médica holística porque eu observo o todo e eu integro tudo isso junto. Mas não necessariamente que isso não seja com o olhar também de uma medicina convencional, com o olhar do que já existe de evidência científica, e sempre com a intenção de evoluir, né, de chegar onde ninguém chegou. Então, sim, é uma medicina holística no termo, na forma que essa palavra, ela significa, sem deixar de lado o que a gente tem de evidência. Quando a gente pensa, né, na medicina convencional e nas evidências científicas, aquelas que servem para poder validar o uso de drogas, como os estudos duplo-cego, randomizados, ou agora, vamos dar um exemplo fácil, a vacina do COVID e tendo que ser testada na população em vários lugares do mundo. Então, um estudo desse tipo para validar um negócio desse, né? Então, isso é um nível de evidência muito forte para essas terapias que podem também ter muito risco. Agora, quando a gente fala de alimentação, de saúde, bem-estar, de estilo de vida, isso daí, né, de fazer atividade física, de meditar, de observar as emoções e pensamentos, e como é que a gente vai quantificar o benefício que isso tem com o mesmo nível de evidência de uma vacina de COVID? Então, para muitas coisas, principalmente aquelas coisas que são sustentáveis, que esse é o termo que eu falo em clínica de longevidade, as atitudes sustentáveis, que é o que a gente precisa aprender e incorporar como hábito para alcançar essa longevidade, essas atitudes sustentáveis, elas, a gente busca as evidências disponíveis, mas muitas vezes a gente tem que usar o nosso próprio monitoramento e ver o que a gente sente com elas, até porque os riscos são mínimos, os benefícios são muito grandes. É o que nós estamos trabalhando, né, que é o autocuidado, o autodesenvolvimento, e isso é independente, tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Deve fazer parte da nossa saúde, de um modo geral. Doutora Sueli, qual é a diferença entre idade biológica e idade cronológica? Ah, isso é muito boa, porque quando a gente fala, que isso é um... Eu quero que isso, falando em clínica de longevidade, é porque a gente quer viver, eu quero viver, Fátima também quer, e eu sei que todo mundo que está assistindo a gente já está começando a achar que dá, porque a gente quer viver no mínimo 120 anos. Com saúde, autonomia, tudo igual aqui é o melhor. Isso. E para isso acontecer, quando eu falo viver até 120 anos, eu estou falando da minha idade cronológica. Idade cronológica é aquela da minha data de nascimento. Então, eu quero viver no mínimo 120 anos de idade cronológica. Mas, para eu alcançar essa idade cronológica de 120 anos, a minha idade biológica não pode ser 120. Ela não pode nem ser 70, na verdade. Porque se a minha idade biológica for 70 anos, quando eu estiver com 100, com 120, talvez eu não vá estar muito bem. Deu para entender que a idade biológica... É um desafio, viu? É um desafio. Então, a idade biológica é a idade que a gente aparenta ter. É a idade que a gente aparenta ter, não só de percepção, de olhar, de alguém olhar e ver. Porque dependendo do mundo em que você estiver, da referência social que você tem, você pode olhar mulheres de 18 anos e achar que elas têm 30. Ou, se você estiver em um outro lugar, você vai olhar mulheres de 35 anos, se essas mulheres estão numa academia ou estão fazendo alguma... Se estão no estilo de vida, se estão aqui no Instituto do Alimento Vivo, se curtem a gente, vão olhar essas mulheres e vão achar que elas têm menos. Então, a idade biológica é a idade que a gente aparenta ter fisicamente, mas também lá dentro. Então, como é que a gente está de saúde lá dentro? Como é que são essas referências? Então, idade biológica, assim, aí vai falar, tem uma calculadora para calcular a idade biológica? Se você buscar na internet, vai aparecer um monte. Tem vários cálculos, tem várias formas e, assim, são todas referências. Formas que a gente tem de tentar fazer isso. Entende? Então, é uma percepção, é subjetivo a idade biológica. Mas o que a gente precisa entender é que, para a gente alcançar uma idade cronológica de 120, não precisa nem chegar lá de 60, de 70, de 80, de 90, a minha idade biológica tem que ser menor. Maravilhosa explicação. É, de preferência que a gente pare ali nos 50, ou até um pouco menos. E eu acho, inclusive, que essa idade biológica ela pode ir diminuindo. Então, a gente vai rejuvenescendo. Outro conceito importante que a gente precisa esmiuçar, né, Fátima? Ou rejuvenescer. Com certeza, né? E olha, repetindo aqui, por isso que eu fiquei aqui pertinho da doutora Sueli, né? Porque eu tenho muito interesse em monitorar todas essas, né, essas, como é que você chama? Esses marcadores, né? Esses biomarcadores. Porque é super importante a gente estar consciente, né? Estar consciente do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, mas também o que está acontecendo ali, né? E aos pouquinhos a gente vai passando essas informações também para vocês, tá bom? Então, isso, só falar um pouquinho só do conceito do rejuvenescer, Fátima. E que eu falo, né, na clínica, que rejuvenescer é a gente recuperar uma habilidade que se perdeu. Então, se eu, quando eu tinha 18 anos, eu conseguia colocar a minha mão no pé, quando eu estou em pé, né? Eu vou lá e abaixo, assim, coloco a minha mão no pé, e aí eu vou envelhecendo e eu paro de fazer isso, se eu começo a fazer isso novamente, eu estou rejuvenescendo. Se o meu sangue estava, eu faço o exame de sangue, está tudo ruim, tudo alterado, e eu começo a mudar o meu hábito, estilo de vida, e eu vejo isso melhorar, eu também estou rejuvenescendo. Ah, mas rejuvenescer é ficar jovem de novo? Em idade biológica, a gente vai começar a ficar mais jovem, em idade biológica, e, quem sabe, na nossa aparência, isso também não vai acontecer. Quando começarem a perguntar para a gente quantos anos a gente tem, a gente sempre pergunta, eu sempre adoro, né? Ir para os lugares, quantos anos a gente acha que eu tenho? E você fica fazendo essas perguntas, e eu fico brincando que eu quero, eu quero que passe lá uns 10, 20 anos para eu continuar fazendo essa brincadeira e ver como é que vai estar. Mas é claro que eu tenho que conseguir fazer pelo menos uns 80, 90% de tudo que eu acho que a gente devia fazer. Esse é o grande desafio. Ah, muito bom. Quais hábitos alimentares favorecem a longevidade saudável? Sem dúvida, eu acho que o primeiro de todos que a gente tem que pensar, que isso já é uma prática na rotina da alimentação viva, mas o primeiro de todos é alimentos, o nível de processamento do alimento. Então, eu preciso saber, cara, diferenciar um alimento, se ele é processado ou se ele é um alimento integral. Então, alimentos ultraprocessados, aqueles que vêm em embalagens, industrializados, aqueles que ficam muito tempo com prazo de validade, esses daí, eles não estão ajudando nada para a nossa longevidade. Na verdade, já existem vários estudos mostrando, né, estudos populacionais, na maioria das vezes com relação à alimentação, que esses alimentos, eles são responsáveis pelas doenças que acontecem com o envelhecimento. E naquilo que eu pesquiso, particularmente, eles também ajudam a acelerar o processo de envelhecimento, a fazer o envelhecimento precoce. Então, industrializado é a primeira coisa que eu acho, que assim, que não tem conversa, não dá pra dizer que faz bem. E quando eu falo industrializado, a gente entra também nessa história de ficar fazendo suplementação alimentar, pra viver mais tempo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. de tomar shake, de comer, tomar vitamina em cápsula. Gente, isso também é processado. São ultraprocessados, são nutrientes ultraprocessados, que saíram dos alimentos, né, foram refinados, e aí estão sendo utilizados. Não estou dizendo que não é pra fazer, mas suplementação alimentar é terapia. Não é prática de estilo de vida. Não deve ser utilizado pro resto da vida. Não é terapia anti-aging. Anti-aging é comer comida de verdade. Então, tudo que não for alimento de verdade, aquele que Deus colocou pra gente aqui nesse planeta, não faz parte daquilo que a gente acredita, que eu, né, a clínica de longevidade acredita que seja o estilo de vida para a longevidade. Terapias médicas e nutricionais são diferentes. Eu posso utilizar uma suplementação, um cromo, um 5-HTP, eu posso usar, são nomes, né, de vitaminas. Eu uso NAD, uso várias coisas super legais como terapia. Pontuais, né? Com objetivo, com meta. Sim, com meta. Eu tô querendo fazer isso porque eu quero chegar ali, porque eu quero mostrar tal coisa, mas isso é medicina. Isso não... Medicina no sentido que eu tô falando de terapia médica. Não é estilo de vida, que é o que a gente precisa fazer sozinhos, que é o que nos dá autonomia pra viver nesse planeta. Isso, é tão bom a gente falar sobre isso, né, e alertar sobre isso, porque é muito comum, né, a gente ver as lojas de produtos naturais, por exemplo, né, tão cheias de suplementação, todo mundo sabe disso, né, e é muito comum, né, as pessoas vão lá simplesmente, ah, compra isso, compra aquilo, né, sem esse cuidado, né, sem essa tensão que você tá falando aí, né, precisa ser algo pontual, não pode ser um estilo de vida, né, o estilo de vida é a gente tirar o alimento nutriente dos alimentos, né, por isso nós trabalhamos com a base vegetal, uma alimentação, uma base de plantas, alimentos vivos, alimentos crus, né, por quê? Porque são alimentos que têm os nutrientes mais integrais, né, que têm os nutrientes que vão nutrir, né, de verdade o nosso organismo, né. Sim, e uma combinação, né, uma combinação perfeita que vai otimizar isso dentro do corpo. Exatamente, né, não foi tirado uma substância isolada, né, não, tá tudo ali no alimento, né, e a gente tem que pensar dessa forma, né. Que outras práticas, não, antes disso eu tenho uma pergunta, né, quais hábitos alimentares favorecem a longevidade saudável? A gente acabou de falar, é. É, eu falei do processado, né, isso seria a primeira. Só pra, já que a gente falou mais um pouquinho, então, dentro do alimentação, aí existe um leque de coisas, como o alimento vivo, o alimento cru, tá aí, tem a corrente do cozido, né, e aí tem o vivo contra o cozido, tem toda, tem todos, um monte de coisas aí que a gente ainda pode pensar, filosofar, questionar. Experimentar. Vai realmente experimentar, né, ficar um tempo em um, um tempo no outro, e vai entendendo o que é que tá acontecendo dentro de cada um de nós. Isso aí é, não existe uma lei, não é isso, é assim ou não é assim. Não tem como a gente definir isso hoje. Eu não consigo dizer isso. A única coisa que a gente não tem dúvida é que ultraprocessado não dá. Processado não dá. Já tá comprovado. Ah, isso aí, isso aí não tem brincadeira, não dá. Não dá pra brincar assim. Que outras práticas são indispensáveis para envelhecer com saúde? Então, alimentação, né, a gente acabou de dizer, faz parte do nosso corpo, a gente ingere essa comida, né, um quilo de comida quase por dia que tá fazendo as nossas células. Ok, estamos ali garantidos nutrientes, só que como é que a gente vai ter certeza que aquele nutriente que tá sendo ingerido vai lá chegar no músculo pra fazer o músculo manter, manter o músculo, né, porque quando a gente envelhece a gente vai perdendo músculo. Pra isso eu preciso estimular músculo. Então eu preciso de atividade física. Eu preciso de atividade de força. Então, estrutura do corpo, ela se mantém com movimento. Então eu preciso de alimento e eu preciso de movimento. E esse movimento, aí a gente pensa, mas como é que qualquer coisa serve? Então eu vou lá fazer a minha caminhada. Né? Que é o que na maioria eu começo pela caminhada. Mas esse movimento a gente também pode estudar e aí tem muita coisa que a gente tem em pesquisar a respeito pra fazer um movimento cada vez mais eficiente em dar a informação que o nosso corpo precisa. E isso acontece mais quando a gente adquire a consciência. Eu acho que tudo começa pela nossa consciência. Pela nossa capacidade de se auto-perceber, de se auto-regular e de, a partir desse conhecimento, intervir. Assim que vai ser. É a forma mais refinada que a gente tem de tratar é a forma mais refinada é a auto-cura, né? Então, além, claro. Então, movimento, alimento, consciência, consciência, a percepção, a consciência do corpo, da postura, do caminhar, a consciência dos órgãos, como eles funcionam, a consciência da hora de ir fazer cocô. tudo isso precisa estar junto e integrado. Ah, e tem mais? Sim, tem. Nós não somos, né? Como a Organização Mundial de Saúde disse, estado de bem-estar físico, mental e social. Então, o ser humano era um ser social. Então, precisamos ter esse corpo saudável e mente saudável para que a gente interaja e interaja de uma forma saudável. Então, essa interação, esse bem-estar social, ele também é muito importante e ele serve como uma forma de se autoconhecer. Porque são nas relações que a gente enxerga as coisinhas que acontecem lá dentro da gente. Então, quando a gente sente raiva do outro, é porque essa raiva está na gente. O outro só foi um fator que levantou aquela chama de raiva que estava dentro da gente. Mas é a gente. E essas emoções, essas percepções das emoções, elas acabam também adoecendo ou rejuvenescendo o nosso corpo físico. e a nossa mente. Então, eu acho que basicamente é isso. Sim, sim, sim. E eu acho que um sinal também de envelhecer com saúde, com qualidade de vida, é procurar essas práticas, essas outras práticas complementares, essas práticas indispensáveis. Ao invés, por exemplo, de ficar sentado no sofá o dia inteiro, ou então de ficar na frente da novela todos os dias. começar a descobrir o que eu preciso, que tipo de atividade me faz bem, o que eu gosto de fazer, e começar a fazer, isso é sinal de saúde, de longevidade. Sim, não pode parar. Não dá para a gente parar. Não dá, né? E aí ainda tem um outro risco, não risco, mas algo que eu ando percebendo, nessas minhas fases depois dos 30, é que a gente, depois dos 30, pelo menos agora que eu estou percebendo isso, eu estou numa fase de contar, não estou parada, eu estou em movimento, mas eu estou num movimento tão grande, que esse movimento tão grande também pode atrapalhar a gente envelhecer. É, pode ser ruim para aumentar, para acelerar o processo de envelhecimento. Então a gente tem os dois lados, né? É sempre um equilíbrio. Tem gente que não faz nada, que esses daí têm que se movimentar, mas quem está em idade produtiva, quem está querendo criar, quem está cheio dos projetos, igual a gente aqui, a gente também tem que ter muita atenção. Muita atenção mesmo, porque quando a gente coloca a energia da gente para fora, para poder criar a realidade que a gente quer criar, para fazer tudo o que a gente precisa, se a gente fizer isso sem consciência lá de dentro, a gente também envelhece. É verdade. É difícil, é complicado. Você está com esse dilema com 30 e poucos, eu estou com esse dilema com 60 e poucos. Que maravilha! Mas é bom, mas só de já ter consciência disso. Isso é bom sinal, não é? É um bom sinal. É um bom sinal que a gente tem consciência, porque aí agora a gente pensa, né? A minha brincadeira, né? A minha diversão é tentar. Ok, como eu vou fazer isso sem colocar toda a minha energia nisso, mantendo um pouquinho da energia comigo? Como é que eu vou ser produtiva? Aí vem a questão do tempo. Porque a percepção do tempo também está, assim, correndo de uma forma tremenda. Pelo menos, para mim, a semana voa igual um dia. Então, perceber um momento, tem um momento que eu tenho percebido o que está acontecendo, que tem um momento que eu consigo sentir o tempo mais produtivo. O tempo mais proveitoso. E é uma percepção interna. Mas nesse momento em que a gente consegue sentir esse tempo mais proveitoso, é ali que a gente tem que ficar. É uma consciência, é um trabalhar, assim, constante. Quem dera se eu conseguisse ficar nesse tempo aí, produtivo e parar por muito tempo. Mas eu sei que tem um pulo do gato aí, escondido, que a gente tem a vida toda para aprender, né? A vida inteira para aprender, né? Sueli, você acredita que através de mudanças de hábitos alimentares e práticas saudáveis é possível prevenir doenças crônicas como câncer, diabetes, problemas cardíacos, Alzheimer, por exemplo? Pode falar um pouco sobre isso? Totalmente, eu acredito nisso. Não tenho... Isso assim, isso não é mais nenhuma crença, uma certeza... É muito o dia a dia, sabe? Eu sou totalmente convicta de que esse autoconhecimento e essa intenção constante no monitoramento, na percepção das referências de saúde do próprio corpo e nessa intenção de evoluir hábitos e estilo de vida, que isso é a melhor forma que a gente tem de prevenir doenças crônicas. É assim que a gente previne. É desse jeito que a gente não vai morrer nem de câncer e nem de doença cardíaca. A única questão é se a gente consegue ter esse autoconhecimento. A percepção que eu tenho de mim mesma é, de fato, a corveta percepção. Eu preciso refinar isso, por isso dos biomarcadores. Por isso eu sempre preciso de biomarcadores. São referências objetivas. Não tem como eu falar que eu tenho uma percepção de bem-estar se eu tenho uma circunferência abdominal acima de 90, de 100. Por quê? Porque por mais que eu tenha saúde e percepção de bem-estar, aquela circunferência abdominal acima de 100 centímetros está provado na média populacional, que é a média, que é a galera toda que está inconsciente, que vai morrer mais, vai ter mais chance de ter doença cardíaca, vai ter mais chance de ter um monte de coisa. Porque isso é uma referência de anormalidade da espécie humana. Então, esse que eu refino é a minha percepção, mas essa minha percepção ela tem que estar de acordo com referências que a gente hoje conhece de saúde da espécie. Para que a gente, se não tiver, eu vou ter que alcançar isso daí. Aí sim, eu tenho certeza que a chance de ter doença é bem menor. Ok. E se alguém já tiver uma doença crônica instalada, como é que você vê essa questão? É possível controlar ou reverter essas condições e ainda assim, desfrutar da velhice, com saúde, qualidade de vida? Claro. O nosso corpo, ele é totalmente adaptável. Totalmente. Ele adapta ao ambiente em que a gente está inserido. O ambiente físico e a nossa própria mente. O nosso ambiente psíquico. Isso significa que a doença que a gente tem hoje é um reflexo de uma vida toda e de uma forma de pensar de um jeito. Se a gente evolui a nossa mente, a gente pode regenerar o nosso corpo. E esse é o slogan da clínica de longevidade. Evolua sua mente e regenere seu corpo. Então, isso, para mim, é totalmente possível e aceitável. Agora, será que a gente consegue? Gente, isso depende de cada um de nós, da capacidade de cada um de nós de transformar mudanças de hábito e estilo de vida. Eu vou dar um exemplo de um paciente agora que eu estou acompanhando, que ele me procurou com 134 quilos. E ele, na primeira semana, ele emagreceu dois quilos. E ele, não, eu vou fazer jejum, eu vou fazer de tudo, eu vou comer uma vez por dia. Eu falei, cuidar, olha, você vai aguentar isso? Você tem certeza que você vai aguentar? Fica, mas se você está dizendo que consegue, vamos lá, eu estou aqui para poder te dizer se você vai, até onde você consegue ir com segurança. Mas, obviamente, se você ficar um dia, 24 horas sem comer, você não está tudo bem, não vai ser um problema. E aí, a gente foi nesse um mês, eu fiz um exame dele de sangue no início e depois de 30 dias a gente repetiu o exame de sangue dele. No primeiro exame de sangue, ele estava com 600 de triglicerídeo. Isso é muito alto. O normal é até 150. Então, ele estava com 600. É muito, muito alto e sempre foi assim. O gama GT dele disse que sempre era muito alto. O gama GT era uma enzima de estresse oxidativo que sempre ficava 70, 100, já foi bem mais acima de 100. e aí, durante 30 dias, quando a gente repetiu o exame dele, o triglicerídeo dele caiu pela metade. De 600 foi para 300. Sem remédio. Só com a alimentação. Então, quando eu vejo o que o corpo humano é capaz de fazer quando a gente tira os estímulos que são agressores, não tem como a gente achar que uma doença crônica seja incurável. Praticamente, é não ter confiança e não saber que o nosso corpo tem uma capacidade de autocura incrível. Que se eu corto, eu regenero, eu vou cicatrizar. E a mesma coisa internamente. Então, qualquer doença crônica, a gente precisa acreditar que possa ser revertida. Eu acredito. Aí você me pergunta, é possível, eu já vi, já vi pacientes hipertensos deixarem de ser hipertensos. Isso sim. Pacientes com prescrição de antipertensivo que deixaram de ser. Então, hipertensão pode ter cura. Isso já é, isso já está escrito também na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Diretriz de Tratamento de Hipertensão, está lá dito que se eu diminuo o peso, eu reduzo a minha pressão. Então, para uma pessoa obesa que esteja hipertensa, se ela perder o peso, ela pode ficar curada da hipertensão. E aí a gente vai dizer, ah, mas isso não é cura, é reversão. O que é cura? O que é reversão? Então, vamos falar novamente de conceitos. É tudo conceitos, são tudo termos, né? Então, curar em clínica de longevidade é eu deixar, né? Eu reverter, eu deixar de ter uma doença a partir de uma mudança de hábito e estilo de vida. Se eu voltar ao hábito e estilo de vida que eu tinha antes, essa doença provavelmente vai voltar novamente. Curar não é um milagre em que você está hipertenso, diabético, está com aquele monte de coisa e alguém veja Jesus Cristo e coloca a mão em cima e você está curado. E você continua com todas as outras doenças que você, todo hábito, todo estilo de vida, tudo igual, você não vai se curar. Nunca. Se a gente evolui a nossa mente, a gente regenera o nosso corpo. E aí sim, curas podem ser documentadas. Aí sempre a gente vai pensar, ah, e câncer? Câncer também é uma doença crônica. né? É uma doença que ela é bem grave e que ela pode, óbvio, matar. É a segunda causa de mortalidade. Eu acho que é possível. Eu acho que essa possibilidade a gente sempre tem que ter, essa esperança a gente nunca pode perder. Eu acho que é muito difícil. Eu já ouvi relatos de cura, mas todos esses relatos vêm das medicinas alternativas, né? De gente que fala, inclusive isso fala dentro da alimentação viva, isso é muito bem dito, né? Mas eu até hoje não consegui ver a prova. Então, eu enquanto médica cientista, eu quero saber documentado que isso existe. Não tô dizendo que não tenha, posso até sim, mas se você, se tiver alguém aí que sabe, que fala, que diz que tem uma cura e que se curou, vem falar comigo. Eu quero ver, eu quero poder chegar aqui num dia Fátima e falar, eu já vi, eu já vi alguém se curar com o exame provando antes e depois. Isso tem que estar dentro da medicina convencional, isso tem que ser relatado, isso tem que estar relatado dentro da ciência convencional. E isso é difícil não, é só escrever lá tudo e pedir pra, e ver uma revista que publique. Isso eu nunca vi. E é isso que eu acho que a gente precisa. É, faz muito sentido, né, quando você fala, né, que as doenças crônicas, são possíveis de ser revertidas, porque nós sabemos, né, é comprovado que as doenças crônicas são resultados num estilo de vida errado, né, é consequência do estilo de vida, né, isso aí tá mais do que provado, né, então, é, é, claramente, né, é possível a gente dizer sim, é possível reverter se, né, aí entra o se, né, você pode mudar de estilo de vida? A gente evoluiu nessa mente. você pode mudar de estilo de vida, você pode se alimentar melhor, você pode cuidar melhor da sua mente, né, das suas emoções, dos seus pensamentos, né, da sua alimentação, você pode fazer mais exercícios, você pode se relacionar melhor com os outros, você pode perdoar, né, você pode perdoar, né, né, é isso, e veja quantos, quantos, quantos lugares, né, quantas faces a gente tem que conhecer de um paciente pra conseguir encontrar aquela, aquele campo de interferência, em termos de uma terapia que utiliza, a terapia neural, mas pra gente encontrar o campo de interferência que é a origem daquela doença. Às vezes a pessoa tá lá na alimentação viva, linda e maravilhosa, comendo tudo de bom, mas continua doente. O que que é que tem além do alimento que precisa melhorar? Tem o emocional, será se é uma questão emocional, né? Sim, sim, aí tem que ir na história de vida da pessoa, história de vida é uma coisa linda, a gente vai, essa terapia neural, a gente vai na história de vida da pessoa e é uma viagem porque você vai junto, você vê os locais, você vê a história, você sente a emoção que o paciente sente e aí nessa, nessa a gente encontra aquele que é o momento que a coisa desandou e esse momento quando desanda a gente sente, né, o paciente sente, relata uma dor no peito, relata um frio na barriga, relata um aperto na garganta e isso, isso é tratável, né, e isso, isso tudo tem a ver, então, é muito legal porque a gente não tem só a parte física, biomarcador, ciência pura de números, né, e de moléculas e de vitaminas, mas tudo esse corpo físico tem uma história de vida, tem uma emoção, uma experiência que pode desandar tudo ali e que se a gente não chega ali, também não vai, não sai do lugar. Exatamente, né, por isso que se fala, eu não sei se ainda se fala isso, mas tinha um tempo que se falava muito, né, psicossomáticos, né? Sim, sim, é, a gente somatiza as coisas, somatiza tudo, né? É, a gente, por exemplo, tem diarreia, você fica com medo, desmaia, né, tem um monte, o coração bate mais forte. sim, verdade, né? Eu tenho mais duas perguntas, né, vou fazer aqui a penúltima, depois a gente, né, a gente finaliza com mais uma pergunta, tá? Quando a gente está falando sobre longevidade, envelhecimento, saudável, tem alguma pergunta importante que eu deveria ter feito que não fiz? Hum, eu acho que não, me pegou de surpresa, eu acho que não, eu acho que, eu acho que, assim, é conhecimento, né, eu chamo, são os quatro pilares da clínica, autonomia, monitoramento, então, monitoramento, por exemplo, pesar diariamente para ter certeza que você está no peso bom, né? Evoluir, sempre essa disciplina, essa inteligência, essa perspicácia para a gente conseguir, né, melhorar nossos hábitos, estilo de vida, de uma forma sustentável, acho que é esse o caminho, não tem, não tem, assim, tudo ali é óbvio que a gente pode esmiuçar e falar, mas é por aí, e sempre da forma mais natural possível, e terapias médicas, seja elas quais forem, seja as que eu faço na clínica presencial, no consultório, ou que outros médicos fazem, qualquer terapia, ela é pontual, ela pode ser, eu vou fazer uma terapia durante um ano, dois anos, mas eu tenho um começo, meio e fim, e eu sei o que eu quero com aquilo, e eu tenho que entender que em um momento, se aquilo ali não estiver indo para onde eu quero ir, então não é aquilo que vai ajudar, eu tenho que mudar, então essa, essa, essa auto-reflexão constante, né, eu acho que é isso que a gente precisa, e longevidade não é viver, é 120 anos de idade cronológica, com idade biológica menor possível, né, e ela começa agora, começa aqui agora, é hoje, o que eu posso fazer agora para melhorar, para eu conseguir alcançar essa meta, né, agora, então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, e aí, me amarro, adoro muito, mas aí eu percebi que eu estava aqui um pouco tensa, aí eu vou e relaxo, relaxo meu ombro, e eu posso falar a mesma coisa, menos tensa, eu posso perceber que eu estou prendendo a minha respiração para poder falar mais rápido, ou então, para eu, para eu conseguir passar a mensagem, mas não, eu posso fazer uma pausa, e respirar enquanto converso com você, então, o tempo todo, a gente pode estar se autoconhecendo, e perceber que isso é uma diversão, que é uma igual aquela curiosidade de criança, de querer explorar tudo que está acontecendo ao redor, mesmo do lado de fora, e também do lado de dentro, então, eu acho que é por aí, e aí, a gente vai só esmiuçando, investigando, e observando, e vendo o que que os outros autores publicam, e percebendo as experiências de cada um, pessoas não médicas, mas que também têm um conhecimento, uma sabedoria, uma tradição, que fez que aquilo funcionasse para eles, para um grupo, a gente pode, essa informação da longevidade, ela está em todo lugar, ela está no cristianismo, está no islamismo, ela está no judaísmo, ela está na medicina dos povos das florestas, isso está em tudo quanto é lugar, quem perverte as coisas é o nosso ego, é a nossa mente que está querendo individualizar, está querendo um benefício próprio, em detrimento do social. Concordo perfeitamente. Doutora Sueli, eu estou vendo aqui que tem várias perguntas no chat, vamos tomar um tempinho para responder? Depois, por último, eu gostaria que a gente fechasse com uma recomendação motivadora para inspirar a nossa audiência, mas antes vamos responder algumas perguntas aqui para o pessoal, tá bom? Tá. Vamos ver aqui a pergunta da Marina, Marina Rodrigues, qual a importância da vitamina D para o organismo e na alimentação viva, quais são os alimentos fontes? Vitamina D vem do sol, então qual a importância do sol para a vida? Toda, sem o sol a gente não vive. Vitamina D sintética não é a vitamina D do sol. A vitamina D, a energia do sol, ela entra em contato com a pele e aí ela converte um derivado do colesterol em vitamina D. Eu preciso de colesterol para produzir vitamina D com a energia do sol. se eu estou tomando vitamina D sintética, eu não estou utilizando essa via em que eu estou utilizando o colesterol lá de dentro para produzir vitamina D. então, é sol que traz vitamina D, não é alimento vivo. Tem vitamina D em alimentos de, na verdade, tem vitamina D em derivados de animal, né, mas é sol. É, alimentação viva entra em outros aspectos, né, vamos combinar. não, claro, não, é só porque esse negócio da vitamina D, exatamente. Todo mundo querendo tomar vitamina D adoidado, gente, pega sol. Pega sol. Pega sol. Brasil, sol abundante, né, Brasil, sol abundante. E aqui na Europa a gente tem que aproveitar o tempo de sol, pega sol quando tem sol. Quando tem sol. A Mônica, nem todos os potes de creme do mundo valem uma alimentação saudável. Verdade? Concordo, Mônica, concordo. É impressionante como tudo melhora quando a gente come bem. E eu acho também que o cru, ele tem que fazer parte aí de, se não todo, né, no 100%. Eu ainda, ainda não sei se isso é pra todo mundo em todas as fases da vida, mas eu sei que tem uma capacidade de cura muito grande. Isso, exato. Então, a alimentação, ela, ela é realmente boa, grande parte dessa história. E eu acho, agora eu também tô começando a estudar, pesquisar, tô doida pra ver mais o que eu posso saber sobre isso, o que a gente pode passar nas peles também, não os cremes que a gente, desses aí famosos, no Paris, não. Mas, eu tô atrás de óleos orgânicos, eu comprei óleo orgânico de chia, de linhaça, de girassol, de semente de uva, tô atrás do óleo de rosa mosqueta, eu tô, tô futucando um monte de óleo aí, passando na pele, cheirando, vendo o que que dá. Se tiver mais novidades, eu vou contar aqui um segredinho meu pro pessoal, né? Babosa, aloe vera, é o que eu passo na minha pele. Ah, é verdade. Nossa, também é maravilhoso, né? Tem muita coisa aí que a gente tem que descobrir, né? E o segundo segredinho, pessoal, só pra vocês, né, pegarem aí as minhas dicas pessoais também, né? É argila. Argila é maravilhoso, né? E a babosa é um nutriente, é um nutriapel, entendeu? É fantástico. É, argila a gente só tem, tem aquela, tudo tem ressalvas, né? Óleos tem ressalvas, argila, eu acho que a babosa nunca vi ressalva das babosas, mas também pode ficar passando de esquecer por muito tempo, ela também, ah, tem como cortar ela, senão vai pinicar. Sim, tem que estirar, tem que ter um certo cuidado, aí é pesquisa, né? Tudo tem cuidado, aí é pesquisa, mas a gente dá o caminho, a argila demais, por exemplo, resseca a pele, né? Então, tem que ter duas ou três vezes por semana, entendeu? não deixar muito tempo, esses segredinhos a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso, isso, e a gente, e é isso, é olhar, monitorar e perceber aquilo que faz bem, Exatamente, autonomia, autonomia. A Kátia, Kátia Silva, meus exames sempre estão normais, nunca, nunca teve alterado, tenho 54 anos, mas estou acima do peso, mesmo mudando hábitos alimentares, hoje, bem mais natural, porém, mesmo assim, não consigo diminuir o peso, é estresse? Pode, estresse, é difícil, dormir, não dormir direito, também atrapalha esse metabolismo, tem a questão da alimentação, quando a gente fala em referência, né? Que está tudo saudável, eu sempre brinco com os meus pacientes, tá, saudável para você, mas será que está dentro da minha referência? Então, eu sempre, eu sempre vou avaliar a referência de saúde que o outro tem, até o próprio exame, que eu também preciso avaliar. Então, a informação, essa informação, né, qual é o nome dela? É a Kátia, Kátia Silva. Isso, isso, Kátia, então a informação da, né, da alimentação saudável e dos exames normais, isso daí eu não posso considerar, né, porque eu veria novamente, eu checaria isso, dentro das minhas referências, mas se realmente dentro das minhas referências isso também estiver perfeito, aí estresse, sem dúvida alguma, atrapalha. Mas se você pensar, para alguns isso até emagrece, né, mas para outros isso pode atrapalhar e acabar engordando. eu acho curioso, né, quando várias pessoas me falam isso, ah, meus exames estão normais, né, ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, né, ou seja, onde que a gente aprendeu essa percepção, né, de normalidade? O que que é normal aí, né? É, aí é a referência do médico, que olha o normal como a média populacional, e se a gente pensa que a média populacional é doente, então o normal está doente. É, o normal está doente, é curioso, né? Então, como que a gente tem que mudar esse olhar e mudar esse paradigma, gente, entendeu? Sim, sim, é buscar o ideal, é o mais saudável possível, o que que eu melhoro, eu não quero saber o que está bom, eu quero saber o que pode melhorar, e aí, aí, aí fica mais difícil, o negócio fica mais complicado, não complicado, mas fica mais divertido, mais desafiador. Desafiador, Exatamente. Desafiador. Gente, a vida tem que ser assim, desafiadora, né, não? É, se tiver tudo fácil, eu vou falar parabéns, um dia que eu chegar e falar parabéns, está tudo certo, tudo bom, não tem nada mais para melhorar. Pedro Luciano dos Santos, né, fala assim para a gente, lives surpreendentes, obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. A Isabel Cristina, Olá, boa tarde, gostaria de saber quais os tipos de alimentos bons para emagrecer e ter saúde, e ao mesmo tempo aumenta as plaquetas, pois tem o trombo citopenia, citopenia, e por conta dos corticoides engordei muito. Os alimentos vivos para poder emagrecer e ter uma alimentação saudável é uma boa pedida, né, com relação às plaquetas em si, primeiro de tudo é refinar a alimentação. A gente sempre busca refinar a alimentação, o corpo se ajusta, e aí depois a gente vê o que que funciona, o que que precisa melhorar. Eu falo que assim, antes de pensar numa doença específica, a gente garante as referências de saúde, garante o estado de saúde e bem-estar, né, e também, claro, a parte dos biomarcadores. Quando você diz refinar a alimentação, você está querendo dizer o quê? Ah, não, refinar a alimentação não é alimento refinado, não. É evoluir a alimentação, é refinar essa referência de saúde que a gente tem. Então, a referência de saúde, por exemplo, que muita gente tem, é uma salada, uma salada, uma porção de carne, um arroz e feijão. Mas, ok, isso aí já está saudável. Tá, pode ser que esteja. Mas e qual é a proporção? E será que tem que ter carne? Será que o vegetarianismo nesse momento seria interessante? E aí tem o vegetariano que adora comer farinha de arroz refinada para fazer bolo porque não tem glúten. Pô, peraí, farinha de aveia refinada. Sim, sim. Então, assim, então a gente tem que, é sempre com conhecimento, com esses critérios de alimentação, a gente vai aproximando do mais natural. E isso, só de buscar a saúde, de buscar o natural e não focar na doença, tudo já começa a melhorar. Isso, né, tem mais critérios, né, com a sua alimentação. Isso. A Tânia D'Arne, que está aqui, 357 assistindo e só 57 curtidas. Apoiado, Tânia. Pessoal, vamos curtir aí, né? Aperta aí. Tem que ter no mínimo 350, né? Tem que ter no mínimo 350 curtidas. Já agradeço aí de antemão, tá bom? Pela curtida, pessoal. Obrigada. A Kátia Ribeiro, as doenças autoimunes também são crônicas? É verdade que nascemos com ela? Doenças são crônicas, né? E lembrando, todas as doenças crônicas, elas também podem ser invertidas como doenças de hábito e estilo de vida. Então, por exemplo, marcadores de autoimunidade, como o FAM, que é o fator antinuclear, o VHS também é um marcador de doenças autoimunes. São marcadores sanguíneos que, com mudança de hábito e estilo de vida, começam a diminuir. Sintomas também vão diminuir. Doenças autoimunes, nasce com ela? Nem sempre, né? Não. Não sempre, nem sempre. Na maioria das vezes, elas são adquiridas. Resultado de estilo de vida. Tem crianças. Sim, sim. Tem crianças que nascem, tem doenças autoimunes de criança, mas também tem doenças que não são adquiridas. E mesmo as crianças, eu acho que a ideia é, é genético ou não é genético? Sim, sim. Então, essa questão de ser genético, a maioria das doenças, elas não são genéticas. Hoje em dia, já está quebrado esse tabu, né? Já se acreditou muito nisso, né? Mas hoje em dia, já se sabe que 5%, mesmo de 5% das doenças são genéticas, né? Sim, bem menos do que a gente acha, né? E, para mim, para ser genético, realmente, é aquela criança que nasceu com a doença genética específica. Essas crianças, elas ficam doentes já desde o nascimento. Mas, falar que é genético, uma doença que foi manifestada com 50, 60 anos de idade, não, isso é ambiental. A gente tem genes de doença, a gente tem os genes de saúde e, com a mudança, com o hábito dos estilos de vidas ruins, né? Pensamentos, tudo isso junto, esse conjunto, a gente manifesta doenças. Que, se a gente muda a nossa mente, se a gente evolui, a gente, a gente regenera o nosso corpo. Hoje em dia, a gente vê as doenças crônicas se manifestando muito cedo, né? Na adolescência, na infância, na adolescência, né? Na juventude, né? Pessoas com 20, 30 anos, aí, acamadas, né? Então, a gente vê as doenças crônicas se manifestando muito mais cedo e a gente sabe que a alimentação, ela está só, a industrializada, só piorando, né? Então, é consequência mesmo dos maus hábitos, né? Qual a opinião da doutora Suela em relação à espirulina e maca peruana? A gente está falando de suplementação, né? A doutora já deu uma opinião, quer falar um pouquinho mais sobre isso? É, são duas plantas, elas não falam de superalimentos, elas têm as suas propriedades específicas, né? Se for ultraprocessado, a gente tem que usar ela como um objetivo terapêutico e não como algo para o resto da vida. Agora, se você tem a sua espirulina, se você cria ela em casa, se ela vem de um fornecedor que você conhece, se ela é viva, já viram a espirulina fresca? Ao invés de em pó? Ó, aí olha como é que pode evoluir o negócio. Sim, sim. A Selma está perguntando, então, quer dizer que ao comer uma granola que compra no supercar pode me trazer malefícios na saúde? Depende, não é uma coisa só, não é, não é uma, uma, ah, eu vou comer aquela batata rufos hoje, vou passar mal. Não é mesmo, até que se eu comer, depende das manções que eu como, eu vou para o banheiro rapidinho, meu corpo já elimina. Mas não é, a gente, essa questão, né, de faço isso aqui e fico doente lá. É um todo, né? Então, evoluir o alimentação, buscar sempre minimamente processado, olhar lá na embalagem do alimento, quais são os ingredientes, ver se tem muito açúcar adicionado, tudo isso a gente precisa saber para poder evoluir a nossa alimentação. Não é algo pontual, mas, eu posso querer escolher uma granola melhor? Eu posso fazer minha própria granola? então, essa é a intenção, essa é a referência, é esse olhar da gente, olhar critério para a gente olhar o alimento e pensar, hum, como esse alimento pode ficar ainda melhor? Como, como que eu, eu vou comer, eu vou comer aquilo ali, vou me sentir bem, vou sentir o sabor, vou achar que é super gostoso, vou pegar o melhor que eu tenho daquele alimento ali agora, mas, eu vou estar sempre atenta e consciente para saber, será essa a melhor escolha para sempre? Para amanhã, para depois de amanhã, para todo dia no café da manhã? É isso que a gente tem que definir. Isso. A Josélia está perguntando assim, DMS, HAS, cardíaca, pode ser invertida com alimentação viva mesmo, quem já está com 60 anos e sofreu um infarto? e eu vou só fazer um comentáriozinho antes de você responder, eu queria a sua resposta, claro, mas o meu comentário em cima disso é o seguinte, a gente precisa mudar essa noção que a gente tem, esse conceito que a gente tem, que existe uma pílula mágica em algum lugar que vai resolver um problema, uma doença, um problema de saúde que a gente tem, não existe, o que existe são mudanças de hábitos alimentares. Se você está perguntando, da alimentação viva vai me ajudar, vai reverter esse problema, depende, depende, porque não é só alimentação, assim como você falou ainda pouco, não é uma coisa pontual, é uma construção, nós passamos quantos anos, Josélia, construindo tudo isso aí, e o que a gente precisa fazer para desconstruir isso aí e reverter e regenerar, rejuvenescer, reparar, então é toda uma mudança de paradigma, né? Exatamente, mas é um bom começo à alimentação. Certeza. Às vezes a gente, eu penso assim, às vezes, o que o outro quer, o que o telespectador ou o que um paciente quer, ele quer que você fale, faça isso que isso vai melhorar. B, toma alimentação viva, coma só abacate, por exemplo, né? como se aquilo ali fosse a mola para o professor para ele começar. Então, eu acho que é importante, e a gente, quando a gente está falando, né, num público, mais de 300 pessoas, é importante, né, que a gente entenda que, sim, isso é um bom começo, quer começar por isso, ele começa, faz, né, faça uma mudança radical na alimentação, se é isso que você acha que você vai conseguir agora, mas eu, assim, a minha experiência é que, depois de uma semana, duas semanas, já cansou da história e não vai conseguir manter. Então, assim, as mudanças graduais, elas acabam, né, um hábito, uma pequena coisa que você comece, beba mais água, por exemplo, uma coisa simples, e aí, aos pouquinhos, a gente vai se transformando. E a verdadeira transformação, a verdadeira evolução, ela não é uma dieta. Não existe essa, estou de dieta. Exatamente. Não, não tem, né, não tem estou de dieta, eu não vou ali agora comer porque eu estou de dieta. Gente, quem vai aguentar viver 120 anos em eterna dieta? Isso é uma tristeza. Não dá. Queremos mais do que isso, né? tem que ter sabor. Tem que ter sabor. Então, quando eu vou, escolho uma granola diferente, que eu acho que é melhor do que aquela que eu comprei na embalagem dos supermercados, pode ter certeza que ela também é mais gostosa. Que ela não é só mais saudável, ela é mais saudável e mais gostosa também. A doutora Célia estava falando aqui, né? Que a alimentação viva pode ser um começo, né? E é um bom começo, foi isso que eu fiz, né? Eu comecei a mudar a minha alimentação, conheci a alimentação viva, eu comecei a incorporar isso na minha vida e no início eu sempre falo isso, no início eu fui muito radical, né? Depois eu percebi que não dava para ser radical assim e hoje eu sempre falo para as pessoas, começa devagar, começa um passo de cada vez, né? E sabe uma boa maneira de começar? Suco verde, gente, suco verde. Aprende a fazer suco verde, inclusive aqui no canal tem um vídeo, né? Uma entrevista que eu fiz ensinando a fazer o suco verde. Um outro bom começo, aumenta as tuas saladas, né? As pessoas, eu sempre brinco, né? Eu sempre gosto de brincar com isso, né? Eu, antigamente, né? Antes da minha mudança, qual era a minha salada? Uma rodela de tomate e uma folha de alface. Então, é uma mudança radical quando você aumenta a sua salada, faz um pratão de salada antes de comer a sua comida normal que você já come, né? Então, um bom começo, não tira nada, acrescenta. Isso, eu também tenho falado disso, acrescenta. 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 coma mais vegetais. Aumente a quantidade de vegetais na sua alimentação. Isso daí já é uma coisa incrível. Aí, quando você começar a comer mais vegetais, você vai ver que não vai caber na sua barriga a quantidade de vegetais que você aumentou com a quantidade do resto que você comia. vai diminuir arroz, feijão, carne, macarrão, farofa, vai diminuir tudo isso. E aos pouquinhos, com o tempo, você vai percebendo, pô, não é bem por aí, não, o meu organismo já está querendo outras coisas, né? É uma evolução constante, gente. A gente começa, a gente precisa começar só, né? Então, encontra a melhor forma de começar, né? Você vai ver as mudanças e as reversões maravilhosas que o seu corpo vai, que você vai ver no seu corpo, né? Balu Carvalho, doutora, tem alguma recomendação específica para quem tirou a tireoide? Para quem tirou a tireoide? Bom, quem tirou a tireoide ficou sem a produção do hormônio, então tem que, tem que realmente fazer a reposição do hormônio, não tem jeito. A reposição do hormônio, ela pode ser só a levotiroxina, T4, mas tem gente que fica com sintomas mesmo apenas usando o T4, que é o convencional, o tratamento convencional. Existem formas, né? A partir de suplementação de nutrientes e também tratamento com extrato de tireoide, isso se vem lá de fora, não é produzido no Brasil, mas isso melhora muito a qualidade de vida de pessoas que tiraram a tireoide. E independente de qualquer cirurgia que você fez, de qualquer estágio que você está, na sua saúde, gente, melhora o seu estilo de vida, melhora a sua alimentação. Por que que eu trago aqui o conceito da alimentação viva? Porque é uma alimentação que tem os nutrientes integrais, né, para o nosso organismo. Isso me fez tão bem, tão bem, tão bem, né, e eu vejo tantas pessoas se beneficiando disso, né, e a gente tem tanto referência, né, sobre este assunto, que eu não poderia ficar calada só com aquela informação para mim, por isso que eu tenho o CMAV, o Instituto do Alimento Vivo, agora a Semana da Saúde para sempre, para divulgar essas informações, para que você saiba, para que você conheça, porque lá no meu começo, nossa, eu não tinha essas informações, né, o que que eu faço, por onde que eu vou, entendeu, então a gente fica assim, tateando, né, as informações não estavam assim, tão afloradas como a gente vê hoje, então a gente quer colaborar, contribuir para que essa informação, esse conhecimento chegue para mais e mais pessoas, né, conhecimento é poder, não é isso? Total. Eu acho que o maior poder que a gente possa ter, né, que a gente pode ter é realmente o conhecimento, é uma, isso, eu acho que isso que vai, que liberta, né, que liberta a gente do medo, que liberta a gente de tudo. Acho que fundamenta, né, fundamenta as decisões que a gente toma no dia a dia, né? Sim, sim, para não decidir baseado no medo, a gente decide baseado na segurança daquilo que a gente sabe. Exatamente. E a nossa mente cria, né? Então, a tem aqui uma pergunta da Núbia, ela fala assim, essa é a minha dúvida, como sei que estou absorvendo os nutrientes e dos alimentos no meu organismo? Você está melhorando, você está se sentindo melhor, então, se você está se sentindo melhor, se os seus marcadores, né, se os biomarcadores estão melhorando, está tudo bem. Isso, né? Muitas vezes a gente também não sabe se observar, né? É, o olhar do outro, de um profissional de saúde, de um médico, de preferência integrativo, que está de abordagem, né? Hoje, hoje eu falo, clínica de longevidade também, então, o olhar, né, do outro, ele vai te dar uma referência daquilo que você não consegue ver. então, se você está fazendo coisas e está percebendo que não está melhorando, ou tem dúvida da sua própria referência, é bom procurar um profissional de saúde. Pessoal, nós vamos ter muitos momentos de tirar dúvidas ao longo da semana, e se a sua pergunta não foi respondida hoje, continue acompanhando, que vai chegar a sua vez, tá bem? Vamos continuar com a última pergunta aqui que eu te falei, viu, Suelen? Você pode nos dar uma recomendação motivadora para inspirar a nossa comunidade a enfrentar o desafio de iniciar novos hábitos de saúde? Sim, eu acho que a primeira recomendação motivadora, eu acho que é para a gente beber água. Beber, ter certeza, primeiro fazer um monitoramento, saber se você está bebendo pelo menos uns dois litros de água, e começar a garantir que está bebendo essa quantidade de água. Eu acho que hidratar o corpo é o primeiro passo, e aí você também vai evoluindo a sua alimentação. Talvez, eu acho que o motivador talvez seria aquilo que é fácil da gente fazer, né, então por isso que eu pensei na água. Mas, também, vou sugerir que a gente pare um pouquinho e preste atenção na nossa respiração. que a gente perceba o nosso corpo, as nossas sensações, perceber que os pés estão no chão, perceber a temperatura do ambiente, parar por um instante, igual a gente está fazendo agora, e ter a percepção das sensações do nosso corpo e da nossa própria respiração. perceber como a Fátima fez ali agora, beber um pouquinho de água e perceber a textura da água, perceber como é que mudou a temperatura da boca, sentir o nível de hidratação. Eu acho que essa é a recomendação motivadora que eu poderia falar agora, de você usar esse recurso que está aqui, que todo mundo tem, todo mundo tem um copo de água aqui na mão, agradecer por ele que está aqui, que é abundante, ainda, e vai continuar, mas, e perceber essa sensação do gole da água resfriando o teu corpo, de preferência a água em temperatura ambiente, pelo amor de Deus, sem água gelada. Eu também, também recomendo isso, não é a minha praia, água gelada. Água de temperatura ambiente. Então, minha recomendação é essa, olhar para dentro e para as sensações e começar a enxergar o ambiente, o que você está fazendo, com curiosidade, com aquela curiosidade de uma criança que está conhecendo um novo mundo. E eu acho que esse olhar, ele nos permite experimentar e ele nos permite manter motivados para continuar, para acordar cada dia, querendo evoluir, querendo evoluir essa mente buscando um conhecimento, encontrando esse conhecimento dentro do nosso próprio corpo e compreendendo, percebendo em si essa capacidade que esse nosso corpo tem de se regenerar, de se autocurar. acho que é isso, Fátima. Totalmente apoiado. Fátima, ficou escuro, não ficou escuro? Ou não? Acho que foi ficando escuro um pouquinho. Está escurecendo, deixa eu só acender a luz para mim. Eu acho que escureceu aqui. Melhorou sim, melhorou sim. E a respeito da água, por exemplo, é muito bem lembrado, dica maravilhosa, porque, pessoal, a gente tem que pensar que nós somos cerca de 70% água, né? Então, a água é tão importante quanto o alimento, né? E com importância a gente dá isso, né? É, quando a gente é bebê, quando agora a gente já está, eu vejo, eu faço a composição corporal dos pacientes, eles estão com 45, 47, chega ali em 50% de água. A gente tem que ficar ali nos 60, isso também é uma forma da gente ver a idade biológica. Vamos aumentar esse nível de hidratação. Maravilha. Então, é isso, pessoal, doutora Luísa, ou doutora Suelen, desculpa. Lembrando, lembrando a aula de ontem. Brilhante. Sim. A Luísa fez pós-graduação comigo em saúde integrativa. Sério? Olha só, não sabia não. a gente se conheceu lá. Então, doutora Suelen, muito obrigada por esse momento maravilhoso, né? O pessoal aqui adorou, estou ouvindo aqui os comentários, né? Eu também adorei, aprendi muito, como sempre. e agora chegou o momento de você compartilhar aí como é que o pessoal entra em contato, como é que eles te encontram. Ah, perfeito. Gente, eu estou, eu tenho, hoje, assim, a gente está falando da questão, da energia que a gente coloca para dentro, para fora, para criar as coisas, e a minha energia durante esses últimos dois meses tem sido num sistema que eu estou tentando desenvolver. e parte dele já está pronto, que é a consulta online. Isso é, eu fiz uma, uma, uma história, né? A pessoa responde uns questionários de 13 perguntas onde a gente tem esse monitoramento do bem-estar, da saúde da gente. Então, fica lá registrado. E, nas próximas semanas, eu já vou ter um relatório disso. Então, eu acho que o meu contato é o site da Clínica de Longevidade, e aí, quem quiser, estiver curioso, entender como é que isso funciona, e já também começar esse monitoramento de saúde, lá tem um momento, tem a consulta online, e aí a avaliação inicial. A avaliação inicial é um questionário, são 13 perguntinhas que eu faço para o meu paciente, e você já vai ter essa, isso vai, as suas respostas vão para o seu e-mail. E logo, logo vai sair o questionário, o relatório, né? Onde eu vou colocar as metas. Então, por exemplo, lá vai estar escrito beba mais água, ou vai dizer que você pode diminuir, tem que emagrecer, ou que seu peso está normal, ou vê que precisa regular o intestino, vão ser metas para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Então, isso está no meu site, é clinicadelongevidade.com.br, barra consulta online, mas lá na página principal também consegue ver. eu também tenho o Instagram, tenho o Facebook, mas eu e as mídias sociais ainda não estamos muito bem organizadas. Porque a minha energia está indo para a consulta online e essa avaliação que eu estou fazendo. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar lá no site, seguir as mídias, porque cada vez mais eu vou evoluindo também na forma de comunicar. E eu quero muito agradecer, Fátima, eu adoro conversar com você. Eu acho que isso é muito importante para o meu trabalho na clínica de longevidade. Eu acho que você me ajuda a colocar esses conceitos, a explicar esses conceitos de uma forma tão tranquila, tão simples, e faz um trabalho tão bom para todas essas pessoas, para todos nós, que eu sou muito, muito grata e feliz por você estar na minha vida. E mesmo que a gente faça isso de uma forma online, de nunca ter se visto presencialmente. Nunca nos vimos pessoalmente, né? Um dia vai dar certo. Pois é. Um dia vai. Mas eu que agradeço muito, muito mesmo, né? Pessoas como você, profissionais como você, apoiando o nosso trabalho, né? Aqui com a gente, né? Ajudando a gente nessa missão. Então, eu super agradeço também. Tá bom? Uma honra aí, essa amizade, porque, na verdade, já cresceu, né? Para uma amizade. Agradeço muito, viu? Obrigada, Pátia. Então, obrigada aí. Até a próxima, tá, querida? Até mais, pessoal. Obrigada aí pelo tempo e pela escuta. Tchau, tchau, querida. Então, pessoal, obrigada aí por assistir essa aula. Foi muito bom esse tempo com vocês. Compartilha aí essas informações com seus amigos. Não, esqueça que amanhã vamos postar a portila dessa aula no grupo, lá no Telegram. Por falar nisso, a portila de ontem já está lá no Telegram? Não, vai estar depois da aula. Tá bem. Então, a portila de cada aula vai estar no dia seguinte. A portila de ontem vai estar, ainda vai chegar aí para vocês no Telegram. Tá bom? e amanhã às 16 horas no horário de Brasília temos a terceira aula da semana Saúde para Sempre. Vamos receber a doutora Magda Roma diretamente de Portugal e o tema da aula vai ser Alimento ou Veneno? Como prevenir doenças com uma alimentação à base de plantas? Imperdível, tá? Aguardo vocês. E antes de finalizar, uma última coisa. Eu vou deixar a live de ontem liberada até a meia-noite de hoje para quem ainda não assistiu. As aulas da Semana Saúde para Sempre ficam no ar por 24 horas. Lembrando, tá? Mas vou dar mais umas horinhas aí para vocês que estão aqui. Combinado? Então é isso, pessoal. Beijo para todos vocês. Nos vemos na aula de amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.